Esta é a sequência, esta é a sequência, surpreendente Pega a visão de mais uma prova do RD Claro que você, o Zizinho, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo se foda Se foda, 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 se foda Claro que você, o Zizinho, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo se foda Se foda, 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 se foda Claro que você, o Zizinho, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo se foda É o RD da 17 É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas Claro que você, o Zizinho, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo se foda Se foda, se foda, se foda, se foda, se foda, se foda Claro que você, o Zizinho, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, todo mundo se foda Se foda, se foda, se foda, se foda, se foda Claro que você, o Zizinho, a família, a família, todo mundo, o mundo inteiro, o universo, o universo, todo mundo se foda É o RD da 17 É o RD da 17 Mandela, Mandela, 24 por 48, essa ritma dá pro bailão